E antes, rapaziada, de começar o vídeo, eu vim aqui te dar uma dica pra você que quer ganhar um dinheiro extra aí em casa, né? Utilizando seu celular ou seu computador. Agora eu vou te apresentar a Binomo, rapaziada. Mas aí você se pergunta, o que é a Binomo, né? Então senta aí, galera, eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através de uma análise de gráfico você vê se ela tende a subir ou a descer. Lembrando que existe o risco de perda de capital, hein? A Binomo é um aplicativo simples de se usar para fazer transações. O saque é feito num período de alguns minutos, até 3 dias da sua conta bancária ou carteira digital PayPal. E pra mostrar como funciona, eu farei uma transação aqui na minha conta real. Os botões ali, ó, cima e baixo, você vai vendo a linha. Um gráfico muito fácil de você entender, muito simples, muito legal mesmo, galera. E eu vou escolher aqui uma opção de investimento, né? Vou investir R$80,00 agora, galera. E vou estar faturando R$144,00, né? Aí, ó, a previsão foi correta. Eu lucrei R$144,00 aí, rapidinho, né, galera? Então tem muita coisa aqui, muitas opções bancárias aqui, né? Pra depósito, né, galera? Então vocês podem ver várias aqui. Tudo que você precisa tá aqui, galera. Todas, todas, todas. Ó, vai vendo aí, rapaziada. Tudo que você precisa tá aqui. Qualquer conta que você tiver vai se encaixar aqui. E garanto que se você olhar muito bem aqui, que nem eu tô olhando aqui agora, mostrando tudo pra vocês, vocês vão achar aí, né, galera? E se você ainda não sabe utilizar a plataforma, galera, e não quer sair fazendo um investimento aí, né, sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando aqui no link da descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você vai receber uma conta demo de R$4.000,00. Pra treinar com dinheiro fictício, onde você pode treinar bastante pra depois realmente começar a investir. Eu já sou um binomista, e você, e não é só isso, utilizando o meu cupom, você vai duplicar o primeiro depósito. Ou seja, colocando R$40,00, que é o mínimo, você receberá R$80,00. E colocando R$100,00, vai receber R$200,00. E assim sucessivamente. Beleza, rapaziada? Olá, tudo bem com vocês? Vamos vir com o react do Pose aqui hoje, né? Vocês gostam muito do Pose, né? Eu ia falar do Rio de Janeiro, mas o Pose principalmente, né, eu acho que é um dos mais tocados aí, não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares aí. Então hoje vamos reagir aqui, Missi Pose do Rodo, Vida Louca, produção Nel B. No canal do Missi Pose do Rodo tá essa música. Aproveitando já, Gustavo, eu quero mandar um abraço, com todo carinho, pro Roberto Fidelis e pra toda a família dele, ali do Morro do Alemão. Ele mandou um salve ali, que vocês falam, né? Um salve, hoje é que eu tô falando. Então eu quero mandar um abraço pra ele, ali do Morro do Alemão e pra toda a família dele. Deus abençoe sua vida, Roberto Fidelis. Um salve pro Roberto aí. Valeu por acompanhar o canal. Tamo junto. Então já deixa o like aí, rapaziada. Se você gosta do Pose, deixa o like aí mesmo. Deixa um comentário, fala que música a gente tem que reagir. Siga o Instagram, que é muito importante pra você não perder nenhum dia de vídeo. O meu e o dela vai tá aqui depois. Então já segue, rapaziada. Não fica aí com essa não, você já tá aqui no canal faz tempo. Então não custa nada você seguir aí. Verdade. E se quiser os cortes no TikTok, vai tá disponível também pra você seguir. Mas vamos começar o react aí, pra não enrolar muito hoje aqui de vida louca. Vamos ver. Olhe já tá linda, vim e celularada Clima de piscina, cervejinha de churrasco Família tocava, sai inabalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados O dia tá lindo, clima ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Antena verde, pra nós embrazar Chama essa danada que tão doida pra cair Por lá lá, a tecinha vem da pista Cuida de artista, todas elas querem O pôs e do rudo, tá com a xinutlite Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, yeah E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pôs e do rudo, tá com a xinutlite Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz, eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar Passando a mil, eu dou fuga, quero rapar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode ser Não pode ser Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode ser Não pode ser Essa vida é muito louca, yeah E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pôs e do rudo, tá com a xinutlite Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Rapaziada, chegou no fim aí Eu também queria deixar um recado aqui pra vocês Aproveitando que o pose, né, da My Street Assiste o vídeo que a gente fez com o Borges lá, né Agora eu lembrei Então, talvez eu deixei no começo, não sei, né Vamos ver aí Então assiste aí que o Borges também da My Street Fez um vídeo com a gente lá no show lá A gente fez uma zoeira, então tá bem legal Se você gosta aí do pose da My Street Você vai gostar daquele vídeo também lá do Borges Verdade, já quero agradecer também ele, né Pelo carinho, com a humildade com que ele tratou o Gustavo Nossa, o Gustavo me falou Nossa, carinho mesmo Nossa, obrigado mesmo aí pro Borges Sobre a letra Legal a letra Ele fala um pouco da ostentação, né De como ele venceu e tal Algumas imagens ali eu fiquei Mas é forte pra mim, né Gustavo, que eu não sou acostumada a ver, é forte Curti bastante o abençoado, né Sou abençoado, né Que o Fio fez Deus proteja a família Isso, que já vem mais Desaliado Que é um estilo que eu achei mais interessante Mas legal A voz dele continua sempre nesse mesmo ritmo Uma voz legal ali Pra mim, assim, como eu falo É o estilo de vida que ele tem ali O que ele gosta Então, como assim Não é uma coisa que eu curto Mas como que eu vou criticar Se é o estilo de vida que ele gosta ali e tal, né E outra Que tá ganhando a vida honestamente Não vi nada de apologia Parabéns pra ele Não vi nada de apologia O cara tá cantando Ganhando as coisas dele honestamente Com a arte dele Como ele fala Eu vivo a vida desse jeito, né Gustavo De uma forma honesta É o que ele gosta É... Parabéns Uma letra, assim Como eu falei pra você Um ritmo, assim, que vai É, né Uma letra que vai ficando ali A gente reagiu pouco tempo também A Me Sinto Abençoado Nova dele É Essa é antiga Tem uns seis meses Ou sete, não sei, né Não vi aqui Mas é antiga já pra caramba A gente fez agora Mas é que a gente fez a outra lá Vocês pediram bastante É Me Sinto Abençoado Abençoado Me Sinto Abençoado Me Sinto Abençoado Abençoado O Felipe Rete Então assiste também Essa que tá boa, né A manobra dele lá Muito legal Por isso a gente também fez essa aqui Então é isso, né Verdade Então é isso, galera Vai dar o like Que é importante Se você chegar até aqui O Instagram vai estar aí também Assiste o vídeo lá com o Boris Tá massa E é isso, rapaziada Muito obrigado Por acompanhar os vídeos Curte muito Escrevam, comentem Porque isso ajuda o nosso trabalho, né Gustavo Isso aí Dá um curte ali O tempinho que vocês vão tirar Vai até o final ali Que vocês vão gostar Então tamo junto, rapaziada É nóis